Música Oi, meu nome é Jade. Oi, eu sou o Henrique. E hoje nós vamos junto com vocês conhecer as exposições do Museu Nacional. O Palácio do Museu Nacional, que fica aqui em São Cristóvão, antes foi residência da família real e imperial no Brasil. No período republicano, o palácio começa a abrigar o Museu Nacional. E é nesse período que ele adquire as características que tem hoje. Entre elas, ser um museu de antropologia e ciências naturais. Mas você deve estar se perguntando, o que antropologia e ciências naturais têm a ver com a família imperial? Esses temas eram temas de grande interesse para as pessoas que aqui viveram. E hoje, as exposições do Museu Nacional nos ajudam a contar a história de diferentes povos, a origem do planeta Terra e a ocupação do território brasileiro. Agora a gente quer convidar vocês a fazer uma visita no Museu Nacional. Sejam bem-vindos. Aqui, ao lado do meteorito de Benengó, se inicia a nossa visitação às exposições do Museu Nacional. O meteorito de Benengó foi encontrado no sertão baiano ainda no século XVIII. Mas somente no século XIX, ele foi trazido para o Museu Nacional. Ele é composto de uma amálgama de diferentes minerais. É o maior meteorito encontrado no Brasil e o décimo sexto do mundo. O meteorito trata-se de um fóssil que circula pelo espaço com o nome de meteoro. Quando ele entra pela atmosfera da Terra, ele passa a se chamar meteorito. O meteorito de Benengó nos ajuda a conhecer um pouco da formação do planeta Terra. A idade do nosso planeta Terra é de 4,6 bilhões de anos. Só que a vida só passou a existir 700 milhões de anos depois disso. Por aproximadamente 2 bilhões de anos, a vida se resumiu a cianobactérias. E aqui a gente conta essa história. Essa tabela está dividida em eras, em períodos de tempo que são marcados por grandes extinções ou explosões da vida. Nesta sala, nós também temos dois exemplares de preguiças gigantes. Elas viveram na época da megafauna. Foi logo depois da extinção dos dinossauros. Os nossos mamíferos começaram a ficar gigantes. Elas viveram no que foi a Era do Gelo. Nessa época, o homem já vivia com esse animal e ajudou a predá-la. Os fósseis são vestígios de plantas e animais que podem ir desde pegadas a ossadas, que foram solidificadas ao longo de milhões de anos no planeta Terra. Aqui a gente pode conhecer um pouco do que são os fósseis. Nós temos nessa sala um animal de 13 metros. Ele é mais conhecido como dinoprata. Ele foi encontrado na cidade de Prata, Minas Gerais. Através da exposição de evolução humana aqui do Museu Nacional, a gente consegue pensar um pouco sobre o que foi a trajetória evolutiva da espécie humana na Terra. A gente sabe que essa trajetória é derivada dos primatas. Mas é importante a gente atentar para um fato. O ser humano não vem do macaco. Eles seguem linhas evolutivas diferentes, mas eles vêm, sim, de um elo em comum, o nosso famoso elo perdido. Nesse momento da nossa exposição, nós vamos começar a tratar sobre a ocupação do território brasileiro. Uma ocupação anterior à chegada dos europeus e também anterior aos indígenas que no território brasileiro. Nós vamos começar a pensar um pouco a partir dos povos de Luzia. Luzia é a representação de um dos primeiros hominídeos encontrados em território brasileiro. Nesse espaço, nós continuamos a conhecer um pouco mais da ocupação do território brasileiro. Agora, principalmente, da região do litoral. Nós vamos conhecer um pouco dos povos sambaquieiros. Sambaquieiros, eles organizavam suas tribos nas regiões litorâneas e organizavam uma espécie de amontoado de conchas. Esses amontoados de conchas em Tupi-Guarani são chamados de sambaquis. Os sambaquis, eles eram utilizados de diferentes formas para sepultamento, como uma espécie de espaço de guarda de diferentes utensílios. E também, algumas tribos habitavam a cumieira desses amontoados. Pensando agora nos povos do interior do território brasileiro, nós vamos conhecer alguns povos que habitaram principalmente a região da Amazônia, como os povos Marajós, Miracanguera. Podemos perceber a diversidade cultural desses povos, que é exposta através de utensílios feitos de cerâmica e também através da cerâmica mortuária. Estamos em mais uma das salas sobre a ocupação do território brasileiro. Nós vamos conhecer um pouco das diferentes produções indígenas, principalmente no século XIX e século XX. Os índios compõem uma grande parte da população brasileira. Por isso é importante conhecer a cultura e a história desses povos. A cultura brasileira é produto de um processo grande de miscigenação de diversos povos. Sabemos que a cultura africana tem grande influência nesse processo. A gente vê aqui na exposição dessa sala como foi construído tudo o que a gente sabe sobre religião africana aqui no Brasil. A gente vai ver muito sobre religião, sobre a luta e sobre os processos de colonização desses povos. Sala de Pompeia e Herculano. Essa é uma sala muito importante para a história do Museu Nacional, uma vez que parte da coleção dessa sala foi reunida pela Imperatriz Tereza Cristina, esposa de Dom Pedro II, no século XIX, ela financiou diversas expedições para reunir boa parte do material que se encontra nessa sala. Ela era uma grande amante das obras de arte do seu país, a Itália. O material está relacionado principalmente aos costumes dos habitantes de Pompeia e Herculano e tem uma relação direta com seus mitos e lendas e principalmente com o que os romanos entendiam como a origem da vida. Aqui nessa sala, a maioria do acervo foi arrematada no leilão por Dom Pedro I. E também temos uma peça, que é a Chá e Muençu. Ela foi dada de presente para o Dom Pedro II. Dentre os objetos expostos nessa sala, temos quatro múmias e algumas esquifes. As múmias nos fazem pensar muito sobre a religiosidade desse povo. Eles acreditavam que teriam que mumificar as pessoas com posição política privilegiada, porque essas pessoas passariam para o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos, qual fosse a missão dela no mundo dos vivos, ela exerceria a mesma missão no mundo dos mortos e ela precisaria do seu corpo. Então, esse corpo passava por esse processo de preservação. As esquifes, elas contêm grande parte do material escrito dessa cultura, através de símbolos como os hieróglifos. Além de múmias humanas, temos também múmias de alguns animais, como o gato, que era um animal sagrado para a cultura egípcia. Estamos agora na sala de arqueologia pré-colombiana. Olhando o mapa no fundo da sala, a gente pode observar que, desde a América Central até o finzinho da América do Sul, a gente encontra uma diversidade gigante de culturas, povos. Eles viveram sob climas diferentes, alimentaram de formas diferentes e produziram culturas diferentes também. Uma das peças que mais chama a atenção quando a gente chega aqui nessa sala é a lhama taxidermizada. Esse animal tem mil e uma utilidades para as culturas que a gente deu uma olhada ali no mapa. A lã dela serve para fazer diversos tecidos, tecidos que são utilizados nos rituais, tecidos utilitaristas mesmo, como gorros, casacos. Qual é a diferença das múmias naturais para as múmias artificiais? As múmias artificiais que a gente viu na sala do Egito, elas foram embalsamadas e mumificadas através de um ritual. Aqui não. Aqui a gente encontra múmias de pessoas que morreram e foram mumificadas pela ação do tempo, pelo clima, pelo ambiente salino, pelo ambiente seco, ambiente muito frio. Isso aconteceu com essa múmia que está aqui atrás de mim. Ela foi encontrada no lago Titicaca, entre Peru e Bolívia. Essa múmia tem um sexto tecido em volta dela. Isso quer dizer símbolo de descanso, porque o povo Aymará, no lago Titicaca, ele dormia em posição fetal e sempre com cestos em volta para se aquecer. Outra particularidade dessa sala é que a gente encontra vestígios da época do Palácio Imperial. Se a gente observar o teto, a gente vê que tem vários brasões com a sigla P2, que faz referência ao Imperador Pedro II. Estamos agora na exposição Corais, Conchas e Borboletas, que vai nos ajudar a conhecer um pouco do setor de invertebrados do Museu Nacional. A parte marinha apresenta uma grande diversidade de invertebrados, como corais, muluscos, conchas. Essa parte da exposição apresenta diversos insetos invertebrados terrestres e a sua relação com o homem. Bem-vindos ao Espaço Ciência Acessível. Aqui temos uma exposição piloto chamada O Mar Brasileiro na Ponta dos Dedos. Esta exposição desperta sentidos e sentimentos em pessoas deficientes visuais, com baixa visão ou videntes. As pessoas terão um contato íntimo com as peças e assim conhecerão melhor a fauna e a biodiversidade do Mar Brasileiro. O material biológico está exposto em ordem evolutiva, desde uma esponja marinha até o crânio de um golfinho. Esperamos vocês para que conheçam as exposições do Museu Nacional mais de perto, aqui em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Bom passeio e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto